Ronis, o ano de 2016 está terminando e com ele o governo em que você faz parte. Um balanço de todo esse tempo que você esteve aqui no Comando do Departamento de Trânsito. Foi grande prazer poder contribuir para a nossa sociedade, para a minha cidade, onde eu nasci e me criei. Fico muito feliz em poder contribuir. Apesar de ter sido um curto período de tempo, eu entrei no fim de janeiro de 2015 e de lá pra cá vim tentando desenvolver um bom trabalho para trazer retorno positivo à nossa sociedade. Demos um upgrade aqui no Departamento Municipal de Trânsito. Junto com o Departamento Municipal de Trânsito, em janeiro de 2015, assumi a Secretaria de Segurança e o Comando da Guarda Municipal. Tivemos aí um carnaval de 2015, junto com as festas juninas e as festas de fim de ano totalmente tranquilas, dentro da normalidade, até atípico. Que era o que eu vinha comentando em off com você aqui, que geralmente nessas datas natalinas e festividades de fim de ano, sempre acontece acidente de motocicletas, de veículos, homicídios. E graças a Deus, ano de 2015 e 2016 está sendo atípico, está sendo diferente, está sendo super na paz, tranquilo, a sociedade consciente. E esse ano de 2016 também desenvolvemos um bom trabalho aqui no Departamento Municipal de Trânsito, reconhecido a nível de Estado pelo DETRAN Maranhão, pelas ações da gente, nossa aqui do DMT, redução de acidentes em nossas vias urbanas e rurais também, conscientizando a população sobre o uso do capacete e itens obrigatórios de segurança. Quando eu entrei no departamento aqui, era estranho as pessoas usarem capacete, era estranho as pessoas usarem com as sinalizações das suas motocicletas e veículos corretamente, ou seja, tinham muitos acidentes também, por não usar as sinalizações adequadas, ou seja, as pessoas retiravam o stop de freio da moto, você não avistava ela à noite, tiravam faróis, entendeu? E isso aqui acabou. Uma grande reclamação também, quando eu entrei em 2015, tanto das igrejas católicas, evangélicas, do comércio em geral, da população, era o escapamento livre, ou seja, como conhecida a descarga cadrão, recolhemos mais de 70 escapamentos, vocês fizeram até uma matéria, se eu não me engano, em 2015, 2016 também, recolhemos mais de 70 escapamentos irregulares, foram entregues aos órgãos competentes. Então, trouxe uma certa tranquilidade à sociedade. Tivemos também a orientação semafórica para as pessoas seguirem corretamente os semáforos, evitando acidentes, conscientizando, na verdade, foi o nosso legado aqui no DMT no ano de 2015 e 2016. Tive à frente da Guarda Municipal até junho de 2016, depois, daí, ingressou na mão do senhor Edelmar, do capitão Edelmar da Marinha, que veio desenvolvendo o seu bom trabalho, o seu regular trabalho, e eu fiquei só à frente do DMT. Devido às, vamos dizer, as dificuldades do dia a dia, de efetivo também, não pudemos desenvolver um melhor trabalho como ansiava meu coração, porém, desenvolvemos um trabalho satisfatório. Quero agradecer também, Antônio Silva, o apoio incondicional dos nossos amigos da PM, na pessoa do nosso amigo capitão Ricardo, dos delegados que passaram, na verdade, pela Delegacia de Polícia Civil, todos apoiando a Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito. E eu quero agradecer à nossa sociedade por aderir às nossas campanhas do uso de capacete, continue usando o capacete. A nova gestão que vem aí, eu não sei a forma dela trabalhar, qual vai ser a prioridade dela, porém, a do DMT, a nossa prioridade era salvar vidas. Nesse intuito de salvar vidas ainda, tivemos um saldo positivo de mais de 100 motos recuperadas no ano de 2015 e 2016. Olha o quão importante é o trabalho do Departamento Municipal de Trânsito. Só em fazer a prevenção contra acidentes, o uso de capacete, nós conseguimos recuperar mais de 100 veículos, junto com nossas companheiras, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Polícia Civil. O senhor foi muito importante na questão da mudança do trânsito, como você está já falando aqui para todos nós. O que foi mais difícil conviver? As pessoas comentando, depois do uso do capacete, aumentou o número de assaltos, ah, mas o capacete é obrigatório, algumas ruas de Coruatá virou mão única. O que foi mais duro conviver aqui durante esse tempo, quando na sua coordenação aqui do DMT? Certo, certo, tem vários. Uma das nossas maiores dificuldades foi ainda as pessoas relutarem a usar o capacete, o item de segurança crucial para salvar sua vida num possível acidente. Fora isso aí, Antônio Silva, existem essas especulações que sempre há pessoas que se acham, que entendem do assunto e querem dar a sua opinião. É comprovado estatisticamente que mais de 90% das vítimas de assalto, de motociclistas que vêm e fazem um assalto, elas não reconhecem a vítima, ele estando de capacete ou não, ele estando sem capacete elas não conhecem, porque a partir do momento que você tem uma arma apontada no seu rosto ou em sua direção, você perde a noção de visibilidade, você fica nervoso, você começa a olhar para o chão. A primeira coisa que o indivíduo manda é você olhar para o chão, então não tem como você identificar. Então, assim, se é de você, num possível assalto, Deus o livre, perder um celular ou andar de moto e perder sua vida, é mais antes de você perder um celular do que perder sua vida. Os órgãos competentes estão aí tentando trabalhar para diminuir esse índice de assalto na nossa cidade, mas a minha maior dificuldade foi o pessoal relutar ainda o uso do capacete. Fizemos o recolhimento de veículos, tudo, e diminuiu muito isso aí. Graças a Deus a população tem nos ajudado. O ano de 2016 foi um ano tranquilo, Rônios? O ano de 2016 pode se considerar um ano tranquilo no trânsito. Na segurança pública eu não posso muito me entrar nisso, porque eu fui afastado em junho, fiquei com a missão só do DMT. Mas a questão de trânsito foi um ano tranquilo, foi um ano de saldo positivo para o município. Por quê? Porque houve muitas procuras aqui no DMT para emplacar sua moto, para colocar a moto em dias e se inibe assalto. Agora um veículo emplacado, sim, inibe assalto. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma cidade, que todo mundo roda com moto emplacada, na hora que você avistar um veículo que não estiver emplacado, ele é ilícito. E sendo emplacado você tem como dar os dados da moto e a procura ser mais rápido pelos órgãos competentes. Essas são as principais pessoas que me deram oportunidade aqui na nossa cidade. Agradecer em primeiro lugar a Deus, ao seu Ricardo Moura, à prefeita Tereza Moura, que acreditou no nosso trabalho aqui do DMT, junto com minha equipe, o diretor Egídio, que é meu braço direito aqui no Departamento Municipal de Trânsito. E quero desejar um feliz 2017 à nossa sociedade. Que procurem, continuem usando o capacete, procurem regularizar seu veículo. Não é porque eu saí ou não sei como vai continuar a nova gestão, que não vão mais usar capacete, vão andar na contramão, vão furar sinal. Não! Procurem andar corretamente, procurem colocar seu veículo em dia e emplacar. Então, assim, eu desejo um feliz 2017, que Deus abençoe a todos, tá? E continue andando corretamente, não é porque o B anda errado que eu vou andar. Não! Procurem andar corretamente, tá? Obrigado pela oportunidade de todos aí, da cidade, da imprensa, em me ajudar a desenvolver um bom trabalho.